Vídeo novo se iniciando com o Goro na área seguinte, rapaziada, acabei de receber a notícia que o nosso Camaro, Camaro conversível está pronto, está de nova cor, eu já queria que você deixasse sua opinião, o que vocês acharam da cor, se é preferir a rosa e quero que vocês já deixem aqui nos comentários a próxima cor que vai ser trocada daqui a um mês mais ou menos, mano, e o próximo carro que a gente vai pegar, porque eu já vou colocar o Camaro à venda, já vou colocar o Camaro no jogo, no game, então se você é interessado por um Camaro conversível, já entra em contato que a gente vai, pode até ser vendido na cor que você deseja, então deixe seu comentário, deixe sua opinião, Fideliza no like, tem todo mundo metendo louco, tentando falar diferente, porque ele está muito feliz com o carro dele, ele está de outra cor, mas possivelmente ele está triste por causa do coronavírus, que tem todo mundo, mano, está pesado, estou vendo as notícias, não quero sair de casa e estou triste, está pesado, então vamos lá ver, estamos juntos, Fideliza, sonhe, acredita e faça, bons sonhos. Nossa, esse carro dá para ver de longe, Brada, olha isso, mano, nossa senhora, fodeu, mano, olha isso, mano, olha isso, cara, lavado, pronto para o abate. Chamou, hein, Fideliza, olha isso, mano, isso é louco, mano, é tipo o carro do Veloso Furiosos, velho, mano, olha isso, pronto, Fideliza, estava faltando alguns detalhes aí, 100% pronto aí, ó, e vamos ver se a gente, se a gente fidelizou aquele colante dos deuses, né, hahaha, olha o detalhe aqui, mano, olha lá, quebrada venceu, mano, visão, 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 isso é louco, mano, ficou louco, galera, vamos dar aquele jet na quebrada para ver se a galera aprova, isso aqui, mano, quebrada venceu, fio, tem do outro lado só de um, só de um, estava no esquerdo, fui para o direito agora, que é o detalhe, que é o charme, então, o carro finalizado, galera, só que tem a agradecer, fruto de suor, trabalho, vídeo após vídeo, nos começos dos meus vídeos, eu ralei para ter uma internet boa, postava do meu 3G, era 2 mega e eu não ganhava um real, então, não entendo qual que era a vontade extrema de postar vídeo, sendo que eu não ganhava um real, e nem almejava ganhar dinheiro com vídeo, então, eu só postava vídeo porque eu gostava realmente, me fazia mal quando o vídeo demorava 2 dias para upar, não ganhava um real, mano, não ganhava um real, eu tenho a foto aqui do meu primeiro patrocínio, 4 coqueteleira, eu vou postar aqui, 4 coqueteleira, eu felizão, sorrindo, então, isso aqui é fruto de suor, mano, não é feio, não é ostentação, motivação, nem o momento eu tenho um camaro para vir e ostentar, o bagulho ficou crime, hein, crime, velho, vou mandar aquele jets, lavaram, e aí, pai, ficou pronto, pronto, o crime, pronto, prontíssimo, e aí, galera, tá vindo aí, repercussão, tá vindo bastante gente, velho, tá bem legal aí, bastante orçamento, eu gravei um pouquinho do carro do Nicholas ali, pai, dá ruim? Mano, não sei, louco, não solta não, pelo amor de Deus, ele tá fistolando já? Tá doidão lá, nem se pôr preto e branco nada? Preto e branco pode mandar, não dá nada, pode mandar? Pode mandar preto e branco, eu tô jogando visto de preto e branco, nós estamos mandando bala aí. Ah, então vou botar preto e branco, mas mano, o dono da Farmaforma, dono do canal Lous Parts também, acertou na cor, hein, mandou a cor sinistra ali, hein. Monstro, ali foi exclusivão também. Então é isso, galera, queria agradecer aí novamente para o PlusArt, sempre fiderizando, sempre correndo atrás, e a galera tá vindo aí? Tá vindo bastante, cara, bastante orçamento e andamento, cores diferenciadas, tá legal, velho, vamos que vamos. Vamos trollar o Nicholas? Vamos trollar? Galera, vai no Instagram do Nicholas, vai no canal do Nicholas, fala, mano, o Toguro deu spoiler no seu carro, mostrou a cor, ele vai vir no meu WhatsApp louco, vai vir como assim, Toguro? Vai lá, fellas, eu vou gravar um pouquinho do carro dele em preto e branco, mas vocês vai, caramba, o Nicholas, o Toguro é mó traíra do caralho, vai lá no canal, nos comentários, em tudo, na rede social dele, vamos trollar porque ele vai vir seco me matando. Pega a visão do carrinho dele, ele tá com a panameira pesada, enjoada, tá enjoado, fellas. Então, vai lá no canal dele, no Instagram, vou deixar aqui, ó, Fideliza, bombardeia, Toguro, 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 Toguro é traíra, caralho, com o carro dele ele não faz isso, só o Toguro, bababá, 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 e Fideliza, esse é o nosso Camaro aí, fellas, tamo junto. E a garajinha, fellas. E aí, menor? As motos, olha como tá o Camaro de dia, né, galera, mas ele tá de dia, mas não tem sol, não tem brilho, né? Vamos ver como que é que ele fica no sol, mano. Eu acho que vai brilhar de tudo quanto é lado, velho. Gostou? Qual que esse carro você mais gosta aqui, ô moto? É, eu gosto da... do Free Fire. Free Fire, né, parece que você joga? Não. Porra, por que que não joga? Porque eu não tenho celular. Porra, mano, a realidade da maioria da molecada, velho, porra, mano. Aí sim, hein, oi de Deus. Oi, oi. Oi. Essas vizinhas aí, galera. Então, vamos ver como é que fica no sol, cara. Não sei se... se foi pelo fato do Camaro ter ficado bastante tempo parado, né, mas ele tá com essa... essa notícia aqui, ó. Não sei o que que é isso. Falha no sistema Stable Trick. Não sei o que que é. Vou dar uma levada pra arrumar isso. Ele tá falhando também. Possivelmente é os bico, sei lá. Igual do Z4 minha também tava assim. Vou encostar o Camaro pra ver essa parte aí. E aí? Gostou? Mano, o carro brilha demais, velho. Cê é louco. O bagulho, cê é louco, tio. Ele reflete demais, mano. Nossa, fica perfeito, né? Mano, cê é louco, tio. Mano, mano, não dá pra... Mano. O caminhão até voltou. Olha isso, fãs. Pesado ou não ficou? Porra, os moleques aqui na moto com... Então é isso, galera. Essa é a nova cor do Camaro, atualizada pra vocês. Fideriza naquele like, fideriza naquele comentário. Deixa o seu... É nóis, pai. Deixa a sua opinião. Lembrando que é uma cor momentânea, né? Logo menos vem outra cor. Logo menos vem outro carro também. O carro tá pra jogo. Fideriza no like, fideriza no comentário. E quem venceu? Quem venceu? Ó. Nós mesmo. Ó, tô vendo que o Camaro tá meio falhando. Deixa aquele like monstro. Vocês querem ver outro... Ah, o carro voltou. Voltou a cor. Já deixo aquele comentário e eu mostro.